Nós vamos agora ao vivo com a repórter Gorete Santos, que tem as informações sobre a operação deflagrada nessa manhã da Delegacia de Combate a Eitor Pecentes e 20 pessoas, 20 mandados sendo cumpridos, 8 pessoas já teriam sido presas. Gorete, bom dia. Renate, bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. São 17 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão. Algo que chama a atenção é que a maioria dessas prisões é de mulheres, são 7 dos 9 mandados cumpridos, todos aqui na região sul da capital. A gente vai conversar com o delegado Menando Pedro, que é coordenador da Delegacia de Repressão a Eitor Pecentes e também estava coordenando essa operação que na verdade começou bem antes, na verdade, a finalização de uma operação que começou há cerca de um mês. Bom dia. A investigação começou há seis meses e há cerca de um mês nós prendemos o principal traficante, o burgui. E com a prisão do burgui, o delegado Matheus Anata identificou todos esses boqueiros. São pequenas bocas de fumo que vendem a droga para ele. Quando identificou, nós representamos ao Poder Judiciário através da central de inquérito, através da central de inquérito, onde o doutor Luiz Moura decretou a prisão desses nove pessoas e 17 mandados de busca. E hoje, uma ação muito bonita de 100 homens da Polícia Civil, DEP, Força Tarefa e com apoio da Rony, nós conseguimos hoje cumprir 100% dos mandados de busca e 100% das prisões. São sete mulheres presas, são dois homens presos. Quer dizer, de parabéns a todos aqueles que participaram dessa operação, que foi um êxito total. Nós vamos conversar também com o delegado Matheus Anata, que estava à frente dessa operação. Nádia, a gente pode falar em desarticulação de uma quadrilha, delegado? Pode sim. Foi um grande baque no tráfico, porque se tratava de uma verdadeira organização criminosa, onde cada pessoa da família do Bulli tinha uma parte dessa organização criminosa. E hoje, conseguimos desarticular 100% dessa organização. Todo mundo preso e agora serão transferidos, a parte para a casa de custódia e a outra para prender a ser a feminina. Bernard, há um grau de parentesco muito próximo entre todos eles? Isso mesmo. O Bulli conseguiu envolver toda a família dele, desde tia, primo, esposa, até a genitora dele. E hoje, conseguimos cumprir-se esmaiar de prisão e todo mundo está atrás das grades. Há também muita apreensão de droga nessa operação? A princípio, a grande apreensão do entorpecente foi com o Bulli, há alguns meses atrás. E, na verdade, a apuração de hoje, na verdade, é só um desdobramento da prisão do Bulli. Então, tivemos a apreensão de alguma quantidade de entorpecente, mas a grande quantidade foi com o Bulli. Quero agradecer, então, ao delegado Matheus Anato, pelas informações prestadas aqui ao Notícia da Manhã, trazendo o resultado de mais uma grande operação realizada pela DEPR, Nátia, e nove pessoas presas, sete mulheres envolvidas, todos de uma mesma família. O delegado já colocava aí que, na verdade, é essa. É a desarticulação de uma operação que começou há cerca de seis meses e culminou com a prisão do Bulli, que seria o principal traficante nesse caso, realizada há cerca de um mês. Nátia? Obrigada, Gorete Santos. Ao vivo, lá da Delegacia de Repressão ao Entorpecente, da DEPR, mostrando o trabalho dos delegados, dos agentes policiais que deflagraram essa operação hoje cedo, cumprindo mandados de prisão aqui na zona sul de Teresina. Agora, a gente pode voltar com informações ainda daqui a pouco.